O estado de Rondônia, de onde eu estou falando, estou falando aqui da Canidé, da Associação de Defesa de Étimo Ambiental, é um dos estados que promove o maior número de invasão nos territórios indígenas. Os povos indígenas sofrem na Amazônia brasileira a invasão de suas terras por madeireiro, por garimpeiro, por grileiros, e o processo de grilagem e de roubo dos recursos naturais nos últimos quatro anos, desde o final de 2018 a 2022, ele se acelerou de tal forma que temos grandes áreas desmatadas, muito por conta do discurso que o governo fazia, do governo passado, e que levava com que esses invasores se achassem no direito de garimpar nas terras indígenas, de grilar as terras indígenas, de ameaçar a vida. No Brasil, nós temos aproximadamente 305 povos e 114 povos ainda em estado de isolamento voluntário, que são os povos que não têm contato com a sociedade envolvente. Essa situação de invasões tem colocado em perigo os povos contatados e os povos não contatados. Principalmente porque nós vivemos um período de uma pandemia muito forte, e os invasores, eles não faziam quarentena. Os invasores entram no território e entram até hoje no território. Desmatam, derrubam tudo, expulsam os povos indígenas. Nós temos uma situação extremamente grave no Uruéuauau, na terra indígena caripuna, onde a grilagem de terra está avançando e colocando em perigo a vida dos indígenas. E o Brasil é um dos países que mais mata ativista. E nós sofremos essa situação aqui no Uruéuauau, com o assassinato de Ari Uruéuauau, que era um defensor da terra indígena, era um guardião da floresta, e foi morto por defender o seu território. Nós temos agora um novo governo, que vai criar um Ministério dos Povos Indígenas. E nós estamos lutando para que esse novo Ministério demarque as terras que não foram demarcadas, que promovam a proteção dos povos indígenas isolados, em isolamento voluntário, e que promova o étnodesenvolvimento, mantendo a floresta em pé, mas gerando segurança alimentar, apoiando a socio-bioeconomia, apoiando atividades que promovam o fortalecimento da cultura, a proteção territorial e a demarcação dos territórios. Precisamos do apoio, tanto no Brasil como fora do Brasil, para que os projetos desenvolvidos pelas organizações que promovem o fortalecimento da cultura e a floresta em pé, eles continuem existindo, eles continuem se fortalecendo, e eles continuem promovendo e assegurando os direitos dos povos indígenas. Acreditamos que podemos agora, nesse novo governo, ter a certeza de que a situação pode se tornar melhor, mas isso vai depender muito de nós e do apoio que vamos ter. Obrigado.